Eu quero ir no meu carro Gente Hoje não é com o jogo, hoje nem com nada Sendo esse tipo E sim no Youtube, gente, sim Gente Uma coisa que eu tava querendo tanto Algum dos garotos já da Não tem lá que eu moro junto com elas Assim tão, queria que algum deles Me respondesse E quem que vem que me respondeu Lá nos comentários do vídeo, né Renan Fiorini, ele me deu um coração Sério Um coraçãozinho assim Toda pessoa que assistiu esse vídeo Ah, você sabe qual coração que é De vez em quando eu dou pra vocês Ó, vamos ali, né Vou entrar no Youtube Gente, eu vou pausar que já volto no vídeo Gente, eu não vou pausar Só porque eu pausei sem querer Mas eu não vou pausar Porque eu vou mostrar Pra vocês Eu vou colocar Renan Fiorinei Eu não fiorinei Aqui, ó Foi esse vídeo aqui Derrubei a XT na piscina Trollagem Ele meio que pegou o adesivo E colocou no fundo da piscina Gente, ele acabou de fazer Fui 54 minutos atrás Entendeu, gente? Aí, né, gente No vídeo eu já pedi Se você gostou Da trollagem, né Colocava um nos comentários Eu coloquei um, né Aqui, ó Aqui, ó Ele está doendo coração Para todo mundo Aqui, ó Fala lá Vinícius da 6N Coloquei um gostei Olha o que tem aqui, ó Coração Ó, gente Olha lá Tá vendo, ó Porra, na fiorina Só pra vocês verem É mesmo De caramba Não tem como dar azul Mas vocês dá pra ver Que é o canal dele mesmo Entendeu? Também é Tinha isso pra um vídeo mesmo Que foi só Pra mostrar a vocês aí, né É Foi isso Espero que você gostou desse vídeo Deixe o like Valeu Falou Fui Quem sabe o dia O Renato Gassim Não deu um coração No 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 Valeu Mais um vídeo Gente Hoje não é com jogo Hoje nem com nada Tudo esse tipo Esse Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma